Sit, 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 sit Move mais pela esquerda, move mais pela esquerda Move mais pela esquerda, move mais pela esquerda Sit agora Agora preciso da sit rápido, preciso da sit rápido Preciso da sit rápido, preciso da sit rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Tá Puxa, puxa, querido, puxa Só sentar no codal Meu Deus, cara, não cai como? Puxa, 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 puxa Puxa, puxa, puxa Nossa, cara, não cai Meu Deus, mano O cara não morre, putinho Sit, 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 sit Puta, peça, 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 e tudo Vou ver lá, girando Onde está? Socorro Tô tentando matar outra coisa, velho Sit, 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 sit Bota um raio ali no meio Faz ele rápido, faz ele rápido Nossa senhora, filha Você é louco, tio Tá molhando tudo O cara tá entendendo nada, João Você é louco, tio Tem que botar pra respeitar esses lixos Mas não, dá uma escolha agora Dá uma escolha agora Mas maluco Será que o PC voltou a bala? Vou nem falar que não pode entrar Manda uma senha rápida agora, vai Mano, você tem que salvar aí Peraí, preciso olhar no celular Um minutinho O que que não é pra fazer? Para De novo? Não Não, não Trabalha o puxão Trabalha o puxão Ele tá lá nas caras do caralho Eu acho melhor o... O Aperio tá lá do outro lado Não tem muito o que fazer Os mob foram nele Puxa, Felipe, puxa de novo Puxa de novo, Felipe Puxa, querido Caramba Você não pode dançar Você não pode dançar Isso, não é malandragem É isso, é isso, é isso, é isso É isso, é isso, é isso Zau, não uso o Mas Gloom não Mas Gloom é bom sim, porra Se pegou, tá louco Uso tudo, uso o que dá Na hora da trita o bagulho Foda de tudo, filho Não tem quem Ok, cancel, cancel Entra aí Não, não, troca de posição Troca de posição Por meio, por meio Por onde é que tá o vampiro Por onde é que tá o vampiro Por onde é que tá o vampiro Rápido, rápido, rápido 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 Assiste agora, assiste agora Assiste agora Assiste agora Limpa, Samuel Limpa Sit, 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 sit Limpa Limpa, limpa o soma errada Limpa o soma errada Fala da Clance, mano Lá assiste o Jabez limpa Ai meu Deus Mejada Dá um Clance aqui na Nars Por favor Só pediu o Fate, Zao Roda o Fate, Roda o Fate, Roda o Fate, Roda o Fate, Roda o Fate Segura Sit, 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 sit Ah não Agora Zao caiu esse cara O balanço Cuidado Ali resta, Mejada Ali resta, Mejada Caiu Caiu Clance, Macaxe Carrega, Macaxe Puxa, puxa, Zao Puxa, não dá back Não dá back Não dá back Ruxa neles, rapaziada Ruxa neles Hã, essa treta ainda é difícil Diferente Sist, sit, 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 sit Não tem perigo que vive aqui atrás Ai, comente É só destaque Pense na Nars por favor, quando puder Obrigado Pipingue Uh, opião e li Até ganhar a atriz já volta aqui Sit, 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 sit Os caras tão lá embaixo já mano Olha aí, eu quero tudo pro village Tá, tá, tá Não tem res? Não tem res? Calma, dobles Nesse gladiador é foda, velho Foda, eu vou de sono Vou de vez, mano Tô vindo, Ginnat Subindo bem, assist Tô vindo, mano Sit, 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 quem tá viva, assist Quem tá viva, assist Tá, tá, tá bom, tá bom Quem vai vindo, assist, vai Temos chance, temos chance Temos chance Ligou os caras, os caras tão subindo também Mano, eu tô fã em flag e não consigo, mano Matou firma, mano A merda tá aqui? Segura Boa, boa, boa Vem balança, vem assiste balança Assiste balança Calma, calma A gente vai posicionar primeiro, vamos lá Vai, eu me deu um hit Pera na porta, Zao Posiciona no meio comigo, no meio comigo Preciso do teu assist Teu assiste funcionar Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa Zajimamos, zajimamos Nice Nice Chega de novo, chega de novo Vai, vai, avança, 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 avança Vai pro fundo, vai pro fundo Vai esquerda aí Por trás da pilastra, por trás da pilastra Por trás da pilastra Isso, 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 isso Bota um gladiador, caiu o gladiador Caiu o gladiador Vai pro posicion de game Ai Nice, rapaziada É muito fácil Bota no hard Posiciona comigo, posiciona comigo todo mundo Quem não tá sem bug Vai lá pra trás e rebufar Vai rebufar aqui quem tiver Ui Quase que o boss me matou agora Cê é louco, filho Conseguiu usar nobres, já usa nobres aí Quem perdeu a transformação, usa Rebufa aqui, rebufa aqui Muito bom, rapaziada Muito bom, muito bom Muito bom Muito bom É, louco, o Neko é muito duro, véi Mas vem, mas vem, vem Se o cavalinho morre, ele vai fazer um Não adianta, só bater que não morre não Rebufa aí, rebufa aí Caraca Tô fazendo uns cançãozão, eu tô com força também Vou puxar o mob, eu vou puxar o mob, Raul Se tu rebufou já Pode é perder o mob Já bufou? Vampiro, não foi ou Vampiro? Eu botei toda vez, já bufei, já voltei Tá Bota o Samerara então Ébrio já bufou Já bufou, bota o vaso com o respal Bora, bora, bora Ébrio, vai Pronto, querendo só colar o pedaço Tá, calcou, Bruno, o que que tu fazia? Tá, espera aí que o bota o Samerara voltar Quando o Samerara voltar, ele dá Não sabe o que foi a do Samerara O que é? Aí, valeu, valeu, valeu Ele não vai te tirar nada de vida Ele me tira o presente Todo mundo aqui Regrupa comigo aqui pro querido rodar o doce Regrupa aqui Rodou? Ah, rodou já, né? Beleza, beleza Tá, posiciona aqui agora Pode dar DPS no boss aí Deixa os cara chegar Carai, meu braço chegou a doer essa Ai, meu braço Ui, cara ruxado Recua, recua, recua Recua, recua Recua, recua Recua, recua e move E corre, corre pra direita E corre pra direita Mesma posição Mesma posição Mesma posição Mesma posição, na porta Agora pega, vai na porta Pega, 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 pega O gladiador mata logo o gladiador Sit, 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 sit Sit, sit, sit Patra, vai, 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 vai Vai, 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 vai Saiu Cala, não morre, não Não morre, velho Sit, 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 sit Cara, a que noção do negócio Vê quem tá sem p₆, quem tá sem vaga na PTI Pera aí, agora não dá, mano O gladiador levantou O gladiador levantou Sit, sit, sit Boa Toma Vou pegar a guerra com o Vargas Sist, sit, 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 sit Bora Vargas, samurai, vargas Vai puxando Sist, sit, 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 sit Boa Estou meio estomando Tem que tirar esse... Sist, sit, 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 sit Fica aqui, posiciona aqui onde eu estou Não é para sair de lugar nenhum aqui Sist, sit, 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 sit Pega pela esquerda, para de atacar e para Pega pela esquerda Para de atacar e pega pela esquerda Agora vai, vai, vai Vai, vai, ruxa na esquerda, ruxa na esquerda Ruxa na esquerda Ful, 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 ful Então Guili aí, ó Deixa ele estar sozinho aqui, vai, vai Sist, sit, 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 sit Sist, sit, sit, sit Caiu? Caiu? Estão caindo todos E o Anguili tem P de novo Caralho Atrás, atrás O WL, atrás Atrás Vem com o pai, hein Oi, caiu C, 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 c Olha o BS no meio Olha o Master Hill Estou pensando, estou pensando, estou pensando, estou pensando em duas coisas Estou pensando em duas coisas Estou pensando em duas coisas Olha a desgraça Caiu? Ai, Ragnlok, desgraça Bate o Freed aqui, bate o Freed aqui, boa Vampiro, é isso? Isso, Vampiro Agora eu jogo o que sabe Back to position Ai sim Olha o cara Nice, 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 nice Mas eu não consigo, eu tentei botar o... O bagulho aqui no meu Nossa, mano, estou todo degufado, doido Espera, espera um cadinho, tio Espera um cadinho Será que eu fico no F1, o... O Death Park, no F2, o... O Curso 2, mano Mata esse mob, mata esse mob rápido Vamos lá, não tem como matar esses mob, esquece Vamos puxar ele Os mob é forte, mano, dá pra matar Ele tá em mim, velho, relaxa Não, não vou conseguir rebufar, mano Ele tá rapidinho, ele tá rapidinho Só corre, mano, só corre e fica clicando pra bufar, querido Pelo amor de Jesus Eu quero pegar o buf do tanque, velho Vai clicando pra rebufar aí, vai Ele tá me batendo, de longe Meu Deus Ele só tá batendo não, velho Ele só tá correndo, velho Corre pra lá, tu Pronto, já foi, já foi, já foi, relaxa Ok, back, 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 inside, inside Mano, você é necro, sumando o seu bichinho É, às vezes eu esqueço na hora da treta, mano, muita coisa pra pensar, né, pô Depois, depois tu fala de mim, né, minha necro Já vai errada, não sumona Mano, mas é que na hora da treta, ó Eu tenho que dar curso Goom Tem que sumonar o bicho Tem que pegar o Tarty Tem que não pegar o Tarty de tanque Tem que esperar o cara levantar do resto pra tentar dar um Dar um reskill nele Você é louco, filho Eu tenho feito em... Dez segundos, Zao Por que não faz uma macro? Eu vou fazer uma macro aqui, eu vou fazer uma macro aqui Ah, e por 5 Dez segundos já pro feiti, né Uhum Dez segundos aí tu faz ela rever Vai tankar Pelo mais perto dos magros, por favor Um estudo mais perto, mas... Nós temos muito de range Ele pode matar agora, só dunkers e vamos empurrar você Boa Tá caindo esse bicho aqui ó Bate nesse arcanjo aqui ó Quem tá na PT aí rapidinho Ele tá caindo bem rapidinho Tá bom, tá Bate aí que ele cai, bate aí que ele cai Ok, prepara, galera Prepara, prepara pra treta Prepara Vem cá no village, trepam e vai novamente Vem cá e vai atrás Vixe, eu não botei delay O bagulho não para de nascer, velho Porra Prepara, prepara, galera Não vai com Q Não vai não Tá na escada Cadê o cavalo no Braé? Ó, ó Puxou, puxou, puxou a gente faz Mano É muita diferença Ó, puxou, puxou Boa Ó o bandeador, puxa ele, puxa ele Tá bugado Tá bugado, mano Teve sorte, teve sorte, fala tu Teve sorte, tá bugado Recua, 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 recua Recua, recua Recua, recua É a porta ainda tem porta, mano É um vidriozinho daquele do Shop aí Quando você vem ele abre É, pode ser Ó, Ruxaro Não, não, não Cancel, cancel Puxou 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 Posiciona aqui na direitinha de novo Posiciona primeiro Posiciona primeiro Puxou 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 Lá, lá no meio Lá no meio Roubani, roubani, roubani Parado Vamo, vamo Avança, avança lá pra fora Avança lá pra fora Avança lá pra fora Vamo, não, não, não Die like 5 seconds A toda a parte Isso, agora bota Agora bota, bota 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 Ah Otaque você não bota Ava Carachou, carachou Carachou Muito easy Easy Posiciona, para, para. Posiciona. Posiciona. Marque, já foi. Agora vá. O gladiador. O patinho do esquilo, Leite. Eu tenho, patinho dele. Não, ainda não, ainda não. Ai, fã. Morre doença. Morre não, rapaz. Avança, 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 avança para o meio, avança para o meio. Estou pegando. Tinha que estar aqui nas costas ou não? Foi, foi. Já matei. Ó o pião, Guilherme. Avança, 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 avança. Pelo amor, velho. Está caindo. Ai, ai, ai. Não deu para o pão puxar, não. Avança no meio aqui. Contigo, mano. Logu atrás de ti, aí. Obrigado. Nossa, mano. Não tem que estar ali. Avança aqui no meio, aqui no meio, comigo. Engole eles, engole eles, engole eles, engole eles, engole eles. Vai dentro, vai dentro, dentro, dentro. Feito, feito, feito. Vai aparecer. Nossa, agora é a hora do farei o tempo. Meu querido. Para o time, hein? Que isso, está dando escape? Eu mandei um escape no meio dos caras mano, como assim? Ele ta meio espinho Já foi? Já foi? Foi isso Mais um na porta ali ó Uhum Vai correr Bota no boys Mata o boys Mata o boys Mata o boys Vai matar, bora, vai matar Vai ficar Peguei agora Sai Anchor Volta, volta Esquirito, volta Siste, 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 siste Siste, siste, siste 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 Caramba o moleque ta andando muito mais Siste 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 O gladiador não morre, velho O gladiador é impossível, mano Eu acho que esse cara ta editado, não é possível Siste, movimenta aqui em baixo, ó Não, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio No meio, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio, não vai, não vai Pode, mano, pode voltar Vem Eu to só com o flag Avança na direita Avança na direita aqui Avança na direita aqui Avança na pedra aqui na direita Vai, 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 vai Tem que fazer eles Tem que ruxar neles aqui Vai, vai Avança aqui na frente Avança aqui Avança, 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 avança Avança, avança Avança neles Avança neles Lá atrás, lá na curso lá, ó Vai, 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 vai Caracho, caracho Isso, isso, isso Tá um cliente aqui humilde Posiciona de novo, posiciona de novo Mano, quando eu falo